o G6 é um G6, adaptado com o farói G7, um produtor G7, top demais, entre as veias G7. Nossa, você vê assim, é um G7, bem legal. Eu gosto, indo embora aqui. Jumbo, lá em São Paulo. Tá saindo aqui um i6 agora, ó. Nossa senhora, uma parecida. Carro top. Tá saindo aqui mais 8 pés de prata, carro número 6. Claro que eu não vou ficar aqui, até sair todos pra essa excursão, mas eu peguei alguns carros já. Tá pegando 6 ônibus já. Olha o trans ônibus indo por cima ali, ó. Aí parou um G7 ali, ó. LD. Não sei o que aconteceu. Ele deu pisicaleta. Acho que ele errou a via. Tá dando ruim a pessoa minha. E aí, ó. Tá dando ruim a pessoa minha. E aí. E aí. E aí. E aí. Ainda tá lá o G7 ainda parado. Tá vindo agora. Não sei o que aconteceu. Ah, ele tá esperando o parceiro dele atrás. Pra ir embora junto. Legal. Agora tá vindo o Malipu aqui, ó. Uma das empresas que adquiriu o novo G8. Esse aqui é o G7. DD. Double Dex. Top demais. O Malipu. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Tomeu. Só não sei se é... Que é o pior, né? Ou ver se... Ah, esqueci daquela bagaça lá. Tem dois modelos. Esse modelo aí que eu não sei. E aí tem um G7 aqui. Um de tour. goingeira aqui. De près do 파ponês. Quem mais quero ouvir ali, ó. A bandeirinha do Brasil. Agora vai embora. Conseguiu vir. Você tem que escolher, qual carro você quer pegar, o que está vindo aqui atrás ou o que está saindo do santuário? Aqui tem um Rápido Campinas. Faz tempo que eu não vejo um Rápido Campinas. Esse é esse tour que você me passa perto de casa, eu vou ver se eu vou memorizar o prefixo dele, 3215, para ver se é ele que passa lá mesmo. Esse aqui é trocado, talvez seja leito, talvez por dentro. Acho bonito, legal pintura. Aí tem um G7 saindo aqui, tem dois buscados que estão saindo ali, um buscado, dois, um bus, acho que é um bus. Então esse G7 aqui, G7 aqui saindo. Olha, queima a turra. Veja, eu ganhei a turma batem presa, perdi. Aqui é uma alidade aqui, olha. O Jumbuiz, acho que é o Jumbuiz, se não for o Jumbuiz, me corrija aí embaixo qual carro é esse, qual seria. Só está indo embora o carro bem antigo. Carro que fez muito sucesso esse carro aí. Aqui está o irmão dele, que é o mais novo depois dele. Esse aqui é o Buscar Vista Bus. Se não me engano é 340, se não me engano. Motor, ó, motor central o motor dele. Não, ou é motor central ou é o acondicionado que é central. Agora me pegou. Vou tirar o telefone aqui pra me ouvir. Não. O motor dele é traseiro. Deve ser o acondicionado, não sei. Tem uma enrolação pra entregar o papelzinho pra poder ir embora. Tem um carro aí, ó. Chamado como... Conhecido como cabeça de fogo. Um ônibus com um moto dianteiro. Tem um... Pira-se cabana saindo aqui agora. Cuidado. Deixa eu ver se cabana saindo aqui. Que eu fico 1639. Eu estou usando um fone de ovelha aqui pra ficar melhor o áudio da minha voz. Não sei se está dando certo, estou preocupando e vou ver. Esse aqui é o carro 10. O carro número 10, o cobrinho que estava estacionado lá. Carro de número 10. Peço de prata, está saindo mais um aqui, ó. Carro de número 7. Carro de número 8. Estava com 10. Carro aqui é a espécie de prata. Uma expressão só. Está saindo aqui agora. Está saindo mais um G7 aqui, ó. Está saindo um carro que eu vim aqui, ó. Line 2 1935. Eu vim num carro desse. Line 2 eu vim com dois carros deles. four 3, 2021. Carro de número 8. Carro de número 8, tudo isso. G7 Neve. Aerturação, Brantway. 1. Fórmula 1, 5. Colabora 3. 3. Obrigado.